Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Programa Nacional de Melhoramento do Gileiteiro é coordenado pela Embrapa desde 1985. Nestes 36 anos, a pesquisa e a inovação trouxeram resultados expressivos para o setor. E os trabalhos não param. Amanhã será divulgado um novo sumário de fêmeas do gileiteiro e os detalhes você acompanha aqui no Tater Sal. Para a gente entender os avanços genéticos da raça, eu converso agora com o João Cláudio Panetto, doutor em genética e melhoramento animal e pesquisador da Embrapa. O João é coordenador técnico do Programa Nacional de Melhoramento do Gileiteiro desde 2015. Olá, João, seja bem-vindo ao Tater Sal. Boa tarde, Andréia. Obrigado por nos receber aqui. Obrigado pela oportunidade. É um prazer tê-lo aqui. E eu também chamo para este bate-papo Rui da Silva Werneck. O Rui é doutor em melhoramento genético animal e pesquisador da Embrapa. O Rui participa do programa desde a criação e foi coordenador de 2006 a 2014. Olá, Rui, seja bem-vindo ao Tater Sal. Boa tarde, Andréia, a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. O João, nos fale um pouco sobre os avanços do melhoramento genético do gileiteiro no Brasil. Andréia, o gileiteiro iniciou seus trabalhos de seleção. Na verdade, o giro, a raça giro, iniciou seus trabalhos de seleção. Alguns rebanhos pioneiros começaram a trabalhar desde a década de 40, 50. Mas eram poucos rebanhos. Na década de 80, depois da criação da Embrapa, um grupo de criadores interessados nisso criou a BCGIL, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Gileiteiro. Daí nasceu o programa em parceria com a Embrapa. Acho que é importante a gente falar que isso está muito alinhado com a missão da Embrapa de popularizar a tecnologia, de dar acesso à matéria genética de qualidade para qualquer criador que quiser ingressar na atividade. Mas, para ilustrar o avanço disso, desde os anos 80 até agora, eu mandei uma figura, se vocês puderem colocar aí, por favor. Isso. Essa figura mostra o avanço na produção de leite nos rebanhos participantes. Então, o programa começou em 1985, mas a gente tem controles leiteiros aí consistentes a partir de 88. A gente observa algo em torno de 2 mil, 2 mil e pouquinhos quilos de média de produção por animal em 305 dias. Isso até 93, 94. Em 1993, foi divulgado o primeiro sumário de toros. O Dr. Rui vai falar para a gente com mais detalhes sobre isso. E a partir daí, a gente observa um avanço na produtividade e a gente pode ver médias acima de 4.500 quilos atualmente, então, desde alguns anos, poucos anos atrás. A evolução genética em torno de 1%. Então, esse avanço é bem significativo. Além da produção de leite, também tivemos avanço em idade a primeiro parto, características de conformação e manejo, e outras características que a gente tem acompanhado. A coordenação do programa sempre foi muito preocupada em trazer inovações, em aproveitar o banco de dados da melhor forma possível, para trazer informações que auxiliassem os produtores a melhorarem a eficiência econômica dos seus rebães. Essa parceria é bem interessante, porque a Embrapa, ao mesmo tempo que presta um serviço publicando os seus sumários e publicando valores genéticos para que todo mundo possa utilizar, e auxiliando os criadores, que são os parceiros, e auxiliando o produtor que usa o material genético no seu rebanho de produção de leite, ao mesmo tempo a gente tem acesso aos dados, a um conjunto muito rico de dados que nos permitem desenvolver a pesquisa científica. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte desse trabalho. O doutor Rui está aqui com a gente, ele vai falar mais detalhes sobre a criação do programa. Isso mesmo. E para entender melhor esse avanço da raça, a gente precisa olhar para o passado. Rui, como surgiu o programa de melhoramento do gileiteiro? Andréia, o Programa Nacional de Melhoramento do Gileiteiro, ele surgiu a partir de uma visão estratégica, determinação e persistência de um pequeno número de criadores de gileiteiro que já realizavam o trabalho no nível de rebanho. Eles procuraram a Embrapa antes de 1980, que a Embrapa foi criada em 73, a Embrapa Gileite em 76. Eles procuraram e a equipe TEC apresentou para eles que para se realizar um programa de melhoramento por meio do teste progênio, precisariam envolver rebanhos de gado mestisco, porque a população de gileiteiro é muito pequena. O CZ, como associação humana com todo esse processo do zebuíno, não aceitou aquela proposta, não aceitou realizar teste usando rebanho de mestisco. Os criadores, aqueles persistentes criadores, voltaram para as suas fazendas, criaram a BCGIL e, em 1983, retornaram a Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora. E aqui, na época, na coincidência que o doutor Mário Luiz Martinez estava retornando seu doutorado, eu estava retornando meu mestrado, falhei o mestrado com dados de melhoramento de gileiteiro. Então, nós delineamos o programa e aí sim, o programa início de 1985, a princípio de uma coisa muito modesta, pequena, poucos criadores. E aí, a partir de 1985, continuamos o trabalho, em 1993 foi o primeiro resultado que nós alcançamos. Aí sim, o gileiteiro bombou no país. Em 1994, nós já tivemos a inserção de avaliação linear, em 1999 já com resultado. Em 2000, a Embrapa criou o Laboratório de Genética Molecular, e em 2001, iniciamos a coleta de material biológico, com resultado em 2006. Em 2009, começamos o pré-teste. E assim, nós fomos, ao longo de todo esse período, introduzindo ações, introduzindo novas metodologias. Quando eu retornei do meu doutorado, introduzi a metodologia dos modelos místicos, esse modelo animal, em 1995. E assim fomos, né, evoluindo até hoje, a avaliação genética e genômica, que o doutor Paneto vai detalhar um pouco mais para vocês aí. Olha que interessante. Ô, João, essa ferramenta é muito importante. Quais os reflexos econômicos destes avanços? Andréia, esses avanços trazem benefícios para muitos produtores, né? Então, são centenas de milhares de produtores que utilizam a genética do gireleiteiro, seja em rebanhos vestiços, cruzamento de F1, ou em rebanho registrado de Irolando. Sempre a genética do gireleiteiro está presente. Então, isso gera qualidade de vida para muitos pequenos produtores. Produtividade melhorada do rebanho nacional, isso é muito importante. E alguns números que, recentes das BIA, podem nos mostrar também que a venda de sêmen do gireleiteiro melhorou demais. A gente tem, por exemplo, hoje no mercado nacional, em 2020, 344 mil doses de sêmen vendidas. E o interessante é que as exportações de sêmen do gireleiteiro têm crescido muito. Então, é algo que era em torno de 90 mil em 2018, passou a 110 mil em 2019, 150 mil em 2020, e já tem quase 200 mil doses exportadas até setembro desse ano. Então, isso está gerando renda extra e oportunidade de negócio para o criador de gireleiteiro. Ô Rui, a gente preparou uma tela com três grandes desafios do setor que ainda devem ser superados. Lembrando só, antes de falar dos três desafios, lembrando que no início do programa, o Brasil comercializava em torno de 47 mil doses de sêmen de Giro, da raça Giro. Você vê a que nível que nós chegamos hoje. Então, gostaria de, primeiramente, então, coloca, por favor, o primeiro grande desafio na tela, que é a baixa utilização da inseminação artificial no Brasil. Como todos sabemos, a inseminação artificial é uma tecnologia, uma biotécnica reprodutiva muito importante, e ela é fundamental para realizar a avaliação genética de todos. E, infelizmente, no Brasil ainda, nós temos baixa utilização da inseminação, precisamos ampliar para quê? Para ter a possibilidade de ter mais touros em teste, termos no futuro novos produtores, novos materiais genéticos, de alto mérito genético, e com isso ter maior oferta e, consequentemente, menor preço do sêmen para os pequenos e médios produtores, sobretudo, ok? Então, é muito importante que nós desenvolvamos métodos para tentar ampliar a inseminação artificial no Brasil. Segundo fator é o dado fenotípico. Se nós temos dificuldade na inseminação, nós precisamos muito do dado fenotípico para realizar a avaliação genética. tanto realizar a avaliação genética como também ajustar os modelos de avaliação genômica. E, no Brasil, infelizmente, nós temos um número muito pequeno de rebanhos que realizam controle leiteiro e coleta de amostras. Então, precisamos muito vencer esse desafio de aumentar o volume de dados de coleta de controle leiteiro e de amostras de leite para a expansão do programa. E, finalmente, eu coloco aí o terceiro desafio que vocês poderiam colocar para mim seriam os rebanhos colaboradores. Os rebanhos colaboradores são aqueles rebanhos que utilizam o sêmen dos touros em avaliação e que, no futuro, ao nascimento dos produtos, são acompanhados. Os dados, assim que parir as filhas, são realizados o controle leiteiro e, portanto, são aqueles rebanhos que efetivamente contribuem para realizar a avaliação futura dos touros. Então, nós precisamos, desses rebanhos colaboradores, precisamos de expandir o número desses rebanhos para que o programa possa efetivamente expandir. Muito interessante. João, quais as inovações recentemente incorporadas ao programa de melhoramento? O Dr. Rui já detalhou várias inovações que são feitas ao longo do tempo pela coordenação, mas eu posso citar que, por exemplo, em 2013, a gente implementou a informação do parentesco médio dos touros com as fêmeas em idade reprodutiva. Assim, tentando estimular o uso de touros menos aparentados para evitar o excesso de consaguinidade na raça. Então, aumentar a diversidade ou manter a diversidade genética da raça. Outra inovação interessante com o advento da genética molecular foi em 2015. Nos touros da pré-seleção, a gente já começou a divulgar o gene da beta-caseína. E muitos produtores usam isso para produzir o chamado leite A2. Selecionam seus animais, que sejam A2, A2, para produzir um leite que é considerado com menos fatores alergênicos. Para quem tem alergia à proteína do leite e também dito por alguns como melhor digestibilidade, o consumo está no mercado aí. Agora, a grande inovação nos últimos tempos foi a introdução da seleção genômica. A gente começou em 2016 com a pré-seleção dos tourinhos, auxiliando o criador a poder diferenciar entre os machinhos que ele tinha disponíveis para colocar no teste de progênio. Se eles eram irmãos completos, o valor genético era igual entre todos os irmãos, porque vinha da média do pai e da mãe. Com a genômica, a gente começou a diferenciar e ajudar a escolher melhor. Isso fez, claramente, a gente vê nos gráficos que a gente monta sobre a evolução genética, fez com que tenha um grande aumento da média de valor genético dos grupos. Então, o aumento da evolução da raça está sendo acelerado nos últimos anos em decorrência da seleção genômica. Entendi. Infelizmente, o nosso tempo acabou. João, agradeço muito a sua participação aqui no Tatersal, mas amanhã conto com a sua parceria. Até lá. Eu que agradeço a oportunidade. Amanhã a gente tem também o doutor Maricius falar sobre seleção genômica com mais detalhes. É um prazer estar aqui com você e na presença do doutor Rui e amanhã o Marcos Luiz. Muito obrigado. Até amanhã. Rui, também agradeço a sua participação. Parabéns pelo trabalho e dedicação ao gileiteiro. Até mais. Até mais. Muito obrigado. Foi um grande prazer e nós temos grandes expectativas da continuidade e da evolução desta importante raça para a pecuária nacional. Obrigado, Vandreia. Um grande abraço. E o Tatersal de hoje fica por aqui e amanhã eu volto com outras informações sobre a divulgação do sumário de fêmeas do gileiteiro. Eu espero você. Até lá. Tchau. Tchau.